Começa agora o programa de Flávio Dino, em homenagem aos 406 anos de São Luís. Em São Luís, o dia começa com Gilmar, motorista do projeto Travessia, levando Erlão para a faculdade. Juliana e Jade se preparam para ir na Casa Niná. Enquanto isso, Renata chega sem atraso no novo hospital de ortopedia. Aquele tranço da porquilha é coisa do passado. A Silvia faz aulas de libras no Iema da Praia Grande. Gouveia passou no concurso e hoje é um dos quase 7 mil policiais de São Luís. E todos podem curtir as praças do Itapiracó e da Lagoa, que estão lindas e vivem cheias de gente. Viu só? As obras e programas de Flávio estão fazendo São Luís reviver. Com o povo nas ruas, aproveitando a cidade e voltando a ter paz para curtir a Ilha do Amor. E o Travessia, como é que tá? O Travessia tá maravilhoso. Ele mudou minha vida na questão de perspectiva de vida, né? Eu fui na praia sozinho, nunca tinha ido na minha vida. Sozinho na praia? Sozinho, o Travessia me deixou pra me buscar. E uma notícia boa pra Tirlon, nós estamos recebendo carros novos agora. Pra São Luís e pra mais 8 cidades. Vai ser um divisor de água na vida deles, antes e depois do Travessia. Vai pra onde você tá, de hospital? Eu não. Eu vou pra casa de apoio minha. Não tem negócio de diferença. Quem entende? Não. É todo mundo igual. Eu passei um dia das crianças lá. Tu tava lá? Eu tava. Foi um dia muito bonito, assim, muito marcante na minha vida. É muito bom ali, é muito maravilhoso. A frente com o Masma. Ah, é muito tranquilo. É gratificante. Você vê o bem que você consegue trazer pra um paciente. E ali no HTO a gente tem conseguido isso de uma maneira espetacular. E o paciente paga quanto lá no HTO? Nada. É? Nada. E paga quanto lá no Iema? É uma educação de qualidade e é gratuito, né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque a tradição na nossa sociedade, ideologicamente, é que pra ser bom tem que ser pago. E a gente acredita que pra ser bom tem que ser pra todo mundo. Com Flávio, São Luís ganhou um governador amigo. E foi a capital do Nordeste que mais gerou empregos em 2017. Em relação ao que foi no passado, hoje o incentivo é bem maior pra que a gente gere mais emprego. Os homicídios em São Luís caíram pela metade. E nossa cidade saiu da lista das mais violentas. Tá aí os policiais aí, ele botou muito aí e pretende botar mais ainda, né? Flávio acabou com os esgotos na Lagoa da Jansen. Está limpando as praias. Reformou o porto do Itaqui. E as obras do Parque do Rangedor estão a todo vapor. Minha querida São Luís, é uma grande alegria ser filho dessa terra. Aqui nasci, cresci, me formei e hoje tenho a missão de governar e olhar por todo o nosso estado. E uma das coisas que mais me orgulha foi ter tirado nossa capital da lista das cidades mais violentas do mundo. Fizemos isso aumentando a segurança, mas também gerando empregos, cuidando das famílias, investindo em educação, cuidar do futuro. Esse é nosso maior presente. Propostas de Flávio para São Luís. Novo socorrão de São Luís no Turu. Novos Iemas. Novas escolas em tempo integral. E mais, o asfalto vai continuar chegando por toda a ilha. E o Hospital dos Servidores está quase pronto. Siga a Rede 65. Conheça as propostas e vamos juntos. Vai, vai. A mudança não pode parar. Nós estamos trabalhando muito pela capital de todos nós. Da mesma forma que temos trabalhado por todas as regiões do Maranhão. Porque acabou o tempo de perseguição política. Agora todos os municípios do nosso estado têm um governador amigo. Eu faço questão de atender a todos. Conversar com todos. E vamos continuar nesse caminho. Que é o caminho da justiça e da igualdade. A mudança segue em frente. Eu quero Flávio Dino. Governador. Nos braços do povo. Parabéns, São Luís. O nosso presente é cuidar do seu futuro. O nosso presente é cuidar do seu futuro. O nosso presente é cuidar do seu futuro.